Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária, e nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que você deve saber antes de você comprar o seu Lulu. Fica até o final pra você não se arrepender depois. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, a Luma é um cachorrinho lindo, amoroso, adorável, mas tem os seus contras também, né? Um ponto negativo é que eles soltam bastante pelo. Ou seja, se você é uma pessoa alérgica ou fanática por limpeza, eu não aconselho você a ter um Lulu, porque você vai ficar espirrando o dia inteiro ou vai ficar limpando a casa o dia inteiro. Soltam bastante pelo, sua roupa vai encher de pelo, seu sofá vai encher de pelo, sua cama, se você deixar de subir na cama, cadeira, aonde ele subir, ele solta bastante pelo. Principalmente no verão, eles costumam soltar mais pelo ainda. E sem contar que tem que ter todo o cuidado necessário com esses pelos. Não pode dar banho em casa, porque você tem que secar adequadamente, senão pode dar fungo, pode até causar uma alopecia por questão de dermatite na pele. Então, você tem que estar sempre levando no pet shop, tem esse custo com o pet shop, está sempre escovando ele pra que ele solte um pouco menos pelo, né? Caia bastante pelos mortos. E detalhe, diferente de outras raças, ele não pode ser tosado na maquininha. Então, você vai ter que conviver com esses pelos. A tos é feita somente na tesoura, isso é, se você ainda julgar necessário, e tem que fazer a tos higiênica, né? Pra poder não grudar o pelo, né? Na hora de defecar. Então, tem todo esse custo e todo esse trabalho com o pelo. É uma raça que late bastante, então você tem que educar e ensinar eles a se comportar desde filhote. A luma, eu morava numa casa, então ela tinha toda a liberdade pra latir pra tudo. Aí, eu mudei pra um apartamento, onde ela não pode ficar latindo sem parar o tempo todo, né? Porque os vizinhos não gostam. E também, acaba enchendo o saco, né? E aí, cria confusão aqui dentro do congomínio, e aí é perigoso ser expulsa. Então, eu tive que educar ela pra não ficar latindo qualquer barulhinho que escuta, porque eles gostam de latir bastante. Fala pro pessoal, luma, se vocês estão gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, que eu solto toda semana. E temos um grupo de ofertas lá no Telegram, onde eu solto ofertas exclusivas para o seu pet. O link está na descrição. Outro quesito, se você ainda não pesquisou, é o preço. Eles são cachorros bem caros, principalmente se você comprar em canil confiável, não comprar em Mercado Livre, nem OLX, comprar de um canil realmente confiável, que eles trabalham realmente com a raça, e não façam cruzamento à toa, só pra ganhar dinheiro. E se ele for pequenininho, quanto menor ele for, mais focinho achatado, que é o Lulu, né? Que é o Spitz, ele é mó anão, tem um focinho achatado. E quanto mais branquinho ele for, mais caro ele se torna. Então, você tem que estar preparado pra desembolsar um bom dinheiro pra poder comprar o seu Lulu. Bom, como é um cachorrinho de raça, existem algumas doenças genéticas que eles podem vir a ter. Isso não é regra, tá? Não é todo Spitz que vai ter essas doenças. E não são todas as doenças que eles vão manifestar. A Luma mesmo só manifestou uma doença entre elas, que eu vou falar. Mas, pode acontecer. Principalmente, se você comprar de qualquer canil, que eles não façam um melhoramento genético, né? Que é tirar os animais que têm essas doenças da criação. Eles podem vir com essas doenças, caso você compre de qualquer criador aí. As doenças é... Regeneração de retina, luxação de patela, colapso de traqueia, alopecia X e a persistência do ducto arterioso. Eu fiz um vídeo detalhando mais ou menos sobre essas doenças. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem depois. A Luma, ela tem colapso de traqueia. Então, eu tenho que dar todo dia um colágeno pra ela tomar, pra que ela não desenvolva crises de tosse. E tudo isso tem um custo também, né? Todo mês, lá, ela tem que comprar esse colágeno pra poder fornecer pra ela, pra que ela não entre em crise. E um outro ponto que é importante vocês saberem, é que eles são muito apegados ao dono. Então, se você é uma pessoa que gosta bastante de viajar, que gosta de ficar fora o dia inteiro de casa, que não quer essa preocupação com o animal de ter que levar ele pra tudo quanto é lugar, então não pegue o Spitz, porque eles são muito apegados ao dono. Eles não se dão muito bem com crianças, nem com pessoas estranhas, porque eles têm ciúmes do dono. Então, eles querem proteger ao máximo o dono, né? Então, eles podem morder, ficar latindo, quando chega alguém diferente. Então, o que eu te aconselho? Se você quer ter um Spitz e você gosta dessas coisas que eu te falei, acostume eles com pessoas estranhas dentro da sua casa, acostume eles com convívio de crianças, e também acostume desde pequeno a ficar em creche, ou pessoas que você vai deixar quando você viajar. pra que eles possam se acostumar e não chegar a ficar doente quando você viaja, por sentido de sua falta. Então, tome esses cuidados quando você adquirir o seu Spitz, caso você viaje bastante, ou tenha criança, ou receba bastante visita em casa. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários pra que eu possa te ajudar, e conte também como que é a sua experiência, se você já tem um Lulu. Até o próximo vídeo!